E hoje, não só hoje, mas desde o início, todo o cuidado que o Senhor teve conosco, todo o cuidado que o Senhor teve, quando eu cheguei aqui, eu tive a certeza que Deus Ele não tarda, Deus Ele não falha, mas Ele age no momento certo. Quando eu fiz um pedido a Deus, não podia ter esperado coisa melhor, Ele atendeu muito mais as minhas expectativas e trouxe você pra mim. Não existia outro momento, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Assim, agradeço a Deus por ter respondido a minha oração com a minha bênção, que é você. Você é a resposta da minha oração. Você é o meu presente. Deus, eu te amo. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Se inscreva no canal, não existia uma outra pessoa. Amém. Amém.